Olá meus amigos, eu sou Marcelo Nunes e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E a videoaula de hoje é Forrando a Bolsa Canoa. A videoaula desta bolsa, que é a Bolsa Canoa, já está disponível aqui no canal, tá? Caso você ainda não fez, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ou pesquise aqui no YouTube como Bolsa Canoa Marcelo Nunes. Para forrar essa bolsa, que é a Bolsa Canoa, eu vou precisar de tecido, um corte de tecido, aqui é tricoline, tá? Com a estampa de girassóis. Você escolhe a estampa de sua preferência. fita métrica, linha de costura na cor que combine com a estampa que você escolheu, agulha de mão, aqui é um pedaço de giz para riscar o tecido, uma agulha de crochê apenas para acertar o fundo do bolso, alfinetes e tesoura. Para forrar, então, aqui a Bolsa Canoa, eu vou tirar as argolas articuladas daqui da peça, tá? Aqui eu já tirei, então, as argolas articuladas, ó. Aqui eu tenho, olha, um corte de tecido, esse aqui é tricoline, tá? Aqui está no avesso, aqui é o lado direito, olha. Olha que lindo! Os girassóis. Esse tecido é lá da Sinha Moça, tá? Vou deixar o link do site na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui eu tenho, olha, uma pra esta bolsa desse tamanho, né? Porque essa bolsa minha, ela tinha ficado com 35 centímetros aqui em cima, né? De largura. E tinha ficado com 21 aqui de altura e o fundo de 17 centímetros. Então, ó, veja como que eu fiz essa medida pra esse corte de tecido aqui, tá? Como o fundo ele tem 17 centímetros, eu vou fazer 17 dividido por 2, porque eu vou fazer a caixinha de leite. Então, pra sobrar a metade lá embaixo, que será 8 centímetros e meio. Então, 21 centímetros, né? Aqui da altura, mais 8 centímetros e meio, que é a metade aqui dos 17 centímetros de fundo. Então, 29 centímetros e meio, certo? Se passar um pouquinho como passou aqui, que eu tô com 30 centímetros aqui dobrado. Ó, aqui ele tem 60 centímetros, tá? Medindo ele aberto aqui, ó. 60. Aí, eu dobro aqui, ele tem 30 centímetros, certo? Passou um pouquinho aí, não tem problema, que eu vou dobrar a parte de cima, né? E aqui, olha, na largura, eu deixei passando mais meio centímetro de cada lado aqui, ó. Você vai pegar a sua peça, independente do tamanho que você fizer, né? Aí, você coloca em cima da sua, do seu corte aí de tecido. Deixa passando pouca coisa aqui do lado, olha aqui, ó. Meio centímetro, ó, bem pouquinho, tá? Deixa o fundo aqui certinho, ó. Aí, você vai cortar, né, o seu tecido, né, deixando aqui em cima a metade da medida do seu fundo quadrado, tá? Aqui, ok? Tudo bem. Então, agora, olha, então, já está medido aqui. Eu tenho mais um corte aqui, olha, que eu vou colocar um, vou colocar um bolso na parte de dentro, tá? Caso você queira colocar. Este pode colocar o tamanho desejado também, tá? Aqui, eu tenho uma medida de 30 por 13, tá? Então, vai ficar aqui dobradinho, olha, 15, né, por 13. Vai ficar um pouquinho menor ainda por causa da costura, que eu vou fazer aqui depois, tá? Este daqui, olha, é o forro do tecido do bolso, tá? Eu vou fazer o bolso. Então, está dobrado, está no avesso, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer a costura na máquina, tá? Mas, eu vou mostrar também como faz a costura aqui com agulha de mão e linha, tá? Peguei um bom tanto de linha, coloquei pontinha com pontinha, passei as duas pontinhas aqui na agulha e deixei a argolinha lá para baixo, olha aí. Venho aqui, está dobrado, ó, dobrei. Com o avesso aqui para o meu lado. Venho aqui na pontinha, deixo uma medida aqui mais ou menos de meio centímetro, olha. Coloco a agulha. E travo aqui na argolinha. Coloco a agulha bem aqui na pontinha e vou um pouquinho à frente, ó. Não muito, um pouquinho, ó. Olha aí. Retorno com a agulha lá onde eu tinha entrado, olha. Agora, eu vou um pouquinho à frente da onde eu saí. Aqui, tá vendo? Olha, eu saí aqui e vou um pouquinho à frente. Se você quiser fazer um risco, né, com giz, aí, com uma caneta de meio centímetro, para você seguir a linha também, é legal, tá? Para quem não tem, né, não fez ainda, né, um bolso, não fez a costura ainda, né? Olha aí. Agora, eu retorno com a agulha aqui novamente, ó. Aqui onde eu tinha entrado, ó. Vou um pouquinho mais à frente. Onde eu tinha saído, né? Ó, coloquei. Vou um pouquinho mais à frente de onde eu tinha saído, olha. Olha aí como vai ficando. Novamente, ó. Volto com a agulha. Aqui pertinho. Coloco. Vou um pouquinho mais à frente de onde eu tinha saído. E faço esse processo, tá? Até chegar lá em cima. Olha aí que bonito que vai ficando. E chegando aqui em cima, olha. Aí, eu faço um nozinho aqui, ó. Passo a agulha. Passo dentro da argolinha. Olha, faço os dois nozinhos aqui, tá? Este processo, olha, que eu fiz aqui, né? Vou repetir aqui deste outro lado. Eu já costurei aqui, olha, dos dois lados, tá? Agora, eu vou virar aqui. Com a ajuda de uma agulha de crochê, vou deixar aqui embaixo certinho, olha lá. Agora, aqui em cima, olha, onde está aberto, vou fazer... Pode fazer uma dobrinha aqui ou duas dobrinhas, ó. Fazer duas dobrinhas aqui, olha. E vou passar uma costura aqui também, tá? Você vai fazer da mesma forma que eu mostrei anteriormente aí, tá? Se tiver fazendo com agulha de mão. Vai prender a linha aqui na pontinha. E vem fazendo aquela costura aqui, olha. Pode até passar duas, tá? Fica muito bonito. Passa uma aqui em cima... E outra aqui embaixo, tá? Aí, lembrando que aqui você vai pegar, né? Toda a parte aqui, ó, né? Olha, tá? Eu vou costurar a máquina, tá? Uma costura aqui e outra aqui embaixo. Passei, então, aqui a costura, olha. Agora, vou pegar aqui o... O corte maior... Pra eu costurar o bolso aqui, tá? E pra eu saber aqui, né? A distância que eu vou colocar o bolso daqui de cima. Eu vou pegar aqui a bolsa, olha. Aqui eu vou ver onde eu quero colocar o bolso, né? A medida. Um exemplo, olha. Aqui está bom, né? Você, ó, abre sua bolsa, olha aí. Veja a distância que vai ficar lá do fundo, tá vendo? Ó. Então, aqui está bom, está a distância. Vou ver quanto que eu tenho aqui, olha. Cinco centímetros. Olha, só com o bolso aqui, né? Você pode costurar somente o bolso aqui também na... Aqui na base, né? De crochê. Olha que lindo que fica, né? Se você não quiser forrar, né? Colocar o outro forro da bolsa aí, né? Fica lindo também. Bom, então, agora eu vou... Pego aqui a outra parte do tecido. Vou medir cinco centímetros. Esse meu estava com... Com meio centímetros a mais, né? Quando eu cortei aqui, né? Cinco. Então, é aqui que eu vou... Costurar o bolso, ó. Tá? Aí, eu posso colocar os alfinetinhos, medir aqui a distância de um lado pro outro, para que ele fique certinho aqui no meio. Olha, já medi aqui, ficou com doze e meio pra cá, doze e meio pra cá. E aqui também medir, ficou na mesma medida certinho, tá? Olha aí, coloquei dois alfinetes aqui pra segurar. Agora, eu vou costurar o bolso aqui, tá? Olha. Vou passar a máquina aqui, ó. Três lados, né? Aqui. Da mesma cor aqui, né? Não dá nem pra ver muito, né? Aqui, olha. E vou subir aqui. Lembrando que você pode fazer com agulha de mão também. Da mesma forma que eu mostrei a costura, quando eu estava costurando aqui o bolso, tá? Você vai prender a linha aqui na pontinha, ó, do bolso. Aí, você vai entrar com a agulha, pegar aqui a parte de baixo do forro, olha. E vai sair com a agulha. Aí, retorna para, né? Retorna o pontinho atrás. Entra com a agulha, sai um pouquinho mais à frente. Da mesma forma, tá? E vai fazendo a costura aqui, ó. Descendo aqui embaixo e subindo aqui do outro lado. Olha, bolso costurado. Agora, vou colocar aqui, ó. Pontinha com pontinha, deixar o lado avesso aqui voltado pra mim. Vem pro lado de fora aqui, ó. E vou fazer a costura agora aqui, tá? Das laterais. Aqui, deste lado. E deste lado. Costurei, então, olha, aqui dos dois lados, tá? Agora, olha, você faz dessa forma. Abre aqui. Costura com costura. E aqui embaixo, olha. Vai ficar estelhadinho aqui, tá vendo esse biquinho, olha? Deixa bem certinho. Olha, ficou bem certinho. Costura com costura aqui em cima, olha lá. Agora, com a fita, eu vou medir aqui, olha. O fundo tinha ficado 17 centímetros, certo? Então, eu venho aqui até dar 17 centímetros. Veja bem, ó. Ó, o um aqui, 17. Ok. Agora, aqui com um giz, ou uma régua também, viu? Ó. Acho que a régua fica até mais fácil, né? Ó, 17 centímetros. Marco aqui. E vou fazer esse mesmo processo. Aqui, ó. 17 centímetros. E risco também. Então, marcado aqui e aqui. Agora, eu vou passar a costura aqui, olha. Onde eu marquei, tá? Aqui. E aqui. E se você medir aqui, ó. Você vai ver que aqui, esse biquinho ficou com 8 centímetros e meio. Olha lá. Aquele que eu tinha deixado a mais, né? Ó, 8 e meio. Que é a metade do fundo, 8 e meio. Costurei aqui, então, olha. De um lado, do outro. Aqui ficou o fundo. Se eu medir aqui... 17 centímetros. Olha aí como é que ficou. Ok? Agora... Agora, eu vou só tirar uma medida aqui, olha. Onde eu vou costurar o forro. Aqui, você pode costurar, olha. Abaixo, né? Aqui das carreiras de ponto baixíssimo, né? Não tem problema que fique acima do espacinho da argola, porque depois a argola você vai passar aqui no crochê, certo? Aí, ela vai ficar por baixo do forro. Ou você pode, né? Costurar abaixo da argola também. Igual eu fiz neste daqui, ó. Ó, tá vendo? Costurei abaixo da argola. Eu poderia ter colocado a argola também aqui um pouquinho mais abaixo e ter colocado o forro acima do espacinho da argola, tá? Então, você pode ver aí a forma que você gosta mais. Olha aí. Coloquei um bolso aqui também. Esse tecido também é da Sinha Moça, viu? Olha que lindo. Ok. Então, eu vou costurar este daqui. Deixa eu olhar. Como aquele eu costurei abaixo da argola, esse daqui eu vou costurar acima da argola, tá? Então, eu vou tirar uma medida aqui. Olha, aqui dá pra ver o espacinho, tá vendo? Onde estava a argola. Deixa eu ver quanto mede aqui. Um centímetro, olha. Um centímetro e meio. Um e meio. Então, eu venho aqui no forro. Esta parte aqui pode cortar, tá? Ó. Onde eu fiz a costura aqui. Deixa eu mostrar. É que eu costurei aqui. Pode deixar assim também, tá? Não tem problema não. Vai ficar por dentro do forro aqui, ó. Tá? Mas, pode cortar também. Claro, um pouquinho abaixo da costura aqui, ó. Tá? Eu vou deixar assim mesmo. Então, aqui eu vou dobrar um centímetro. Ó. Um e meio, né? Um e meio que tinha dado ali. Um e meio, tá? Depois de dobrado aqui, olha. Dá pra fazer a costura já assim na bolsa, tá? Mas, eu gosto de passar uma costura antes aqui ainda. Antes de costurar o forro na bolsa, viu? Vou passar aqui, ó. Na máquina também. Pode passar... Deixa eu mostrar uma... Na bolsa pronta aqui. Essa costura que estou falando aqui, ó. Vou passar duas também, tá? Igual eu passei no bolso, vou passar uma aqui, bem aqui na bordinha e uma um pouquinho mais pra baixo. Ó, desta forma aqui, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? Costura feita, olha aí. Agora, eu vou costurar o forro na bolsa. Então, agora, olha, eu pego o forro... Coloco ele aqui dentro da bolsa. Deixei certinho aqui, então. Olha, aqui aquela costura, né, do forro, deixei certinho aqui na pontinha. Olha aí. Se você tiver também, né, uma linha, né, bem da cor do... Aqui do fio, né, do crochê, quando for fazer a costura no forro, também pode costurar direto aqui com a máquina, né? Se, claro, se entrar, isso daqui lá no pezinho da máquina, tá? O meu que não entra. Então, eu vou costurar aqui a mão mesmo, tá? Então, eu venho aqui na pontinha, vou deixar, acompanhar sempre uma medida, né, aquela que eu medi pra deixar o... Pra fazer a dobra aqui, olha. Você pode também, né, fazer a sua dobra, colocar o seu forro dentro da bolsa e dobrar aqui dentro também, pra ver aonde que você quer deixar. Tá? Ó, a distância que você quer deixar, viu? Bom, já estou com a linha aqui na agulha, ó, coloquei um bom tanto. Pontinha com pontinha, passei na agulha, deixei a argolinha aqui embaixo. Agora, vamos fazer essa costura aqui. Olha só. Deixa eu aproximar mais aqui. Passo a agulha aqui, ó, na peça. E travo aqui na argolinha. Pronto. Agora, pra essa costura, ela ficar, né, invisível, embutida, aqui no tecido, veja bem. Eu vou colocar a agulha no tecido. Eu vou pegar aqui em cima, olha. Só que um pouquinho aqui atrás. Olha aí. Ó, tá vendo? Aí, eu saio com a agulha, ó. Olha lá. Vou pegar no pontinho lá na peça. Ó, posso sair aqui primeiro. Ó. Saí, vou lá na peça. Vou pegar um pontinho. Olha lá. Tá vendo que aqui tem o ponto baixo, né? As alcinhas do ponto, olha. Cada alcinha dessa é um ponto, né? Então, eu posso pegar aqui, olha. Por trás do ponto, só que abaixo, aqui atrás do tecido. Tá vendo, ó? Ó. Passei pelo ponto. E saí. Pronto. Ó, você já não vê mais a linha, ó. Agora, eu pego aqui no tecido. Ó, lá por trás. Saí aqui, ó. Agora, eu pego no ponto. Próximo pontinho aí, ó. Olha aí como vai ficando. Ó, você não vê nada. Ó. Vou puxar só pra você ver que está lá atrás, ó. Olha lá. Tá? Mas depois, conforme você vai fazendo, aqui vai ficando firme. Nem puxando você consegue ver, tá? Então, eu vou costurando desta forma, ó. Pego aqui. Você já pode também, né? Eu tô tirando primeiro aqui e pegando lá pra você ver certinho. Mas, você pode. Já colocar no tecido e já passar no ponto lá, ó. Olha aí. Conforme você for fazendo, você vai pegando a prática, né? Vai fazendo aí do seu jeito também. Ó. Passo no tecido e já pego no ponto. Olha aí. Olha que lindo! Ó, agora eu tô puxando, ó. Tá vendo? Você não vê nada. Você pode também, dá uma dica aqui. Caso você queira, né? Colocar um zíper. Você pode também, neste momento que você tá costurando um forro. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Você pode deixar a... O seu zíper aqui, olha. Olha aí. E costurar junto, viu? Claro, começar aqui na pontinha, né? Só vou dar um exemplo, ó. Você vai pegar aqui no tecido, vai pegar lá no zíper, vai pegar lá atrás no crochê e vai sair aqui, ó. Aí, você vai costurando o seu zíper junto, tá? Então, eu vou trabalhando desta forma, viu? Pego no tecido, no forro. Pego lá no ponto e saio. Você pode também, vou dar outra dica aqui também, tá? Eu estou pegando aqui em cima, né? Do tecido. Então, o forro, ele fica bem rente ali a peça, tá vendo? Não fica nenhuma bordinha soltinha, né? Mas você também pode aproveitar a costura que você tem aqui no forro. Ó, tá vendo essa costura aqui que eu fiz na máquina? Deixa eu dar um exemplo aqui, depois eu desmancho. Passar a agulha pra cá. Pronto. Você pode aproveitar esta costura e pegar na costura aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, pegou na costura, pegou lá atrás e saiu um pouquinho à frente, ó. Pegou na costura, pegou lá atrás no crochê e saiu um pouquinho à frente. Aí, você vai na linha da costura, tá? Olha aí como é que fica. Só que daí vai ficar esta pontinha aqui, tá vendo? Soltinha, ó. Porque você está pegando um pouco abaixo aqui, né? Não lá em cima. Tá pegando na costura, ó. Fica bom também, viu? Fica lindo também. Então, é algumas dicas aí pra você fazer da forma que você preferir, tá? Olha. Olha lá. Não dá pra ver nada. Tá? Eu vou costurar desta forma que eu tava fazendo aqui, ó. Vai ficar bem rente aqui, ó, tá? Então, eu trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui na pontinha, ó. Cheguei aqui, então, olha, onde eu tinha começado a costura. Agora, eu faço uns nozinhos aqui, pego bem aqui abaixo do forro, ó. Passo a agulha, passo dentro da argolinha. Faço aqui várias vezes, tá? Opa, agora eu não fiz. Aí, ó. Aí, eu passo a agulha, saio aqui no tecido, levando todos os nozinhos lá pra baixo. Corto aqui. Pronto. Tiro aqui os alfinetes. Olha aí que linda. Olha aí a costura. Agora, eu vou puxar aqui pra você ver, ó. Olha aí. Tô puxando, ó. Olha aí. Você não vê a costura. Ó. Agora, eu vou retornar aqui as argolas. Ah, só uma dica aqui também. Se você for colocar o fecho aí, coloque antes de forrar, né? Porque você viu que daí fica... Se você forrar primeiro, depois fica ruim pra você costurar aqui, tá? Porque daí fazendo o nozinho lá por dentro facilita bastante. Do que fazer aqui por baixo, tá? Eu já tenho espacinho, né? De onde estava a argola. Então, é só colocar aí. Ó. Tá vendo? Ele ficou lá por baixo, né? Do forro. Este já ficou aparecendo. Porque eu coloquei o forro um pouco mais abaixo. Olha lá. Então, eu vou colocar aqui as argolas e a alça. Alças colocadas. Bolsa forrada. Olha que linda. Ah, vou costurar uma etiqueta aqui agora, olha. Colocar aqui no bolso, na parte de dentro. Etiqueta costurada. Aqui eu coloquei uma etiqueta de acrílico na cor prata. Como eu estou com as ferragens na cor prata. Ficou linda, tá? Quem faz a etiqueta pra mim é a Samira Begnalha, tá? Veja aí o perfil da Samira. Arroba Samira Begnalha pra você ver tudo que a Samira tem. Eu espero que você tenha gostado, viu? Aqui dessa aula. Se gostou, deixe aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito e nem inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, viu? E ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. E pra você que já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.